A parte mais difícil desse vídeo tá sendo achar os pontos negativos, os pontos fracos. Não tem, esse livro é perfeito. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Pontos Fortes e Fracos dos Personagens e nós vamos falar sobre o meu casal queridinho do momento, Benedict Bridgerton e Sophie. Esse é o casal do terceiro livro, Um Perfeito Cavalheiro, da série Os Bridgertons de Julia King. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já faz o quê? Repitam comigo. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Lembrando que os pontos analisados aqui nesse vídeo serão apenas sobre o livro Um Perfeito Cavalheiro, que é o terceiro livro dessa saga. E inclusive é o livro central do casal onde eles mais aparecem, que é contada a história deles. Lembrando também que esse vídeo é baseado nas minhas opiniões do que eu achei do livro, do que eu achei dos personagens. Então tudo bem, se você não pensa da mesma maneira, se você tem outras opiniões também. Fica tranquilo, comenta aqui embaixo o que você acha dos pontos fortes e fracos desses personagens. Sempre com muito respeito, harmonia, alegria, sem treta. Outra coisa que eu preciso lembrar, tem muitos vídeos dos Bridgertons rolando aqui no canal. Inclusive desses pontos fortes e fracos. E também de vlogs de leitura que eu tô fazendo aqui no canal, lendo todos os livros dos Bridgertons e mostrando as minhas reações às cenas que acontecem. Eu vou deixar aqui em cima a playlist desses dois quadros aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada e compartilharem. Benedict Pontos Fortes. Ah, Benedict Bridgerton. O que falar de Benedict Bridgerton? É o homem da minha vida. Eu sei que aqui nesse vídeo a gente fala apenas sobre o livro 3, né? Que é o livro central do casal. Mas eu preciso ressaltar que eu acho o Benedict o mais calmo dos irmãos desde o começo da série. Talvez até por isso que a gente descubra nesse terceiro livro que ele tem complexo com isso. Que ele sempre acha que ele vai ser o número 2. Que as pessoas simplesmente nem lembram o nome dele. Ou que ele faz, entendeu? Entre os irmãos. Mas a gente sabe, né, meus amigos, que ele é muito mais do que o número 2. Ele é o mais tranquilo e realmente aquele que segue o seu coração. Muito sensível, inclusive. Eu gosto muito disso no Benedict, inclusive, porque eu acho que embora ele tenha essa postura de... dos homens da sociedade, que sempre tem que ter a última palavra, que é a decisão dele que importa. Uma coisa um pouco machista, né, que a gente já sabe que nessa época era bem forte. Ele é totalmente regido pelos sentimentos. Ele é super sensível, eu adoro isso nele. Inclusive, todas as coisas que ele fez em relação a Sophie, foi ouvindo o coração dele. Até o momento em que ele pede pra ela ser a amante dele, foi basicamente pelo sentimento, pelo coração dele. Ele queria ela do lado dele, ele queria estar com ela, mas não entrava na cabeça dele que eles poderiam se casar. Então, a única maneira de ele poder proteger ela e ficar com ela, seria ela ser a sua amante. Inclusive, graças a Deus que a gente tem a Violet nesse livro, né, que ela parece que rege o livro. Todos, inclusive. Ela sempre sabe o que fazer. E quando os filhos acham que ela não sabe o que fazer, ela tá fazendo com que eles achem que ela não sabe o que fazer. Complexo, mas é verdade. Inclusive, eu tava pensando aqui, e nem teria como eu fazer um vídeo desse de pontos fortes e fracos da Violet, porque ela simplesmente não tem ponto fraco. Como é que faz com uma mulher dessa? E, consequentemente, ele tem essa boa índole de sempre saber o que é certo e o que é errado, mesmo que a sociedade imponha outra coisa pra ele. Eu acho que, na verdade, isso é uma característica muito dos Bridgertons, e talvez seja uma herança de família dos pais. A gente vê mais a Violet exercendo essa função de passar essa ideia de que a sociedade nem sempre tá certa, e que as coisas certas a fazer nem sempre é o que a sociedade quer que você faça. Então, eu gosto muito disso na família Bridgerton, assim, num contexto inteiro. Gente, o Benedict, o ponto forte dele é ser maravilhoso. Essa é a realidade, tá? Ele é... Pra mim, é o... Gente, pra mim o Benedict era o melhor até agora. Benedict, pontos fracos. Como achar pontos fracos num homem desse? Mas eu acredito que, por ele ser levado pelos seus sentimentos, às vezes ele se deixa levar completamente, e aí as discussões se agravam ainda mais. Eu acho que ele é um pouco dramático nas discussões. Ele é pouco racional e por isso ele fica dramático, sabe? Eu acho que a maioria das discussões dos dois, o Benedict acaba agravando um pouco mais a situação e deixando um pouco mais dramática com as respostas que ele dá pra Sophie. Inclusive, como ele é mais regido pelos sentimentos, a maioria das vezes que os dois ficam juntos é basicamente por culpa do Benedict, né? Porque, sinceramente, se o Benedict... Se eu fosse a Sophie e o Benedict chegasse em mim, ela é regida pelos sentimentos. Eu também não ia falar assim, não, não quero. Eu ia custar pra falar também, gente. Sinceramente, eu entendo o ano dela. Mas eu acho que a maioria dessas coisas que dá errado é porque o Benedict foi muito, tipo, na emoção. Isso a gente pode perceber também, por exemplo, quando eles estão lá na casa da Violet e ela vai pro jardim e eles seguem ela e eles acabam se beijando lá no jardim. Tipo, pensando melhor, depois eles pensaram melhor. Ele não, eles não, o Benedict. Aquele não era o melhor lugar pra isso acontecer. E ele não pensou isso de primeira. Então, talvez ele realmente esteja regido pelos sentimentos e não pense muito antes de fazer as coisas que o coração dele tá mandando. A gente reclama? Não reclama, mas, né? É um pouco impossível. Às vezes eu acho que ele é um pouco cabecinha fechada. Ele se afunda nos sentimentos e esquece que existem possibilidades. Por exemplo, a gente precisou da Violet chegar nele e falar Filho, ficar com uma criada não é impossível, sabe? Você vai enfrentar a sociedade. Mas, assim, por que isso deve contar pra você sendo que a sociedade nem é tão importante pra você? As pessoas que estão ao seu redor, que sou eu e sua família, a gente aceitaria e te apoiaria com o maior prazer. Porque eu gosto da menina, enfim. Eu gosto da Sophie. Então, pra que isso importa pra você? O que a sociedade vai falar? Você nunca se importou. Por que isso importa agora, sabe? Precisou dela falar isso pra ele pra ele se ligar e falar Opa, é verdade, né? Por que eu tô sofrendo, gente? Eu acho que é isso. Ele se afunda no sentimento e esquece de criar novas possibilidades, de achar jeitos pra que isso aconteça. Pra que os sonhos deles se realizem. Sophie, pontos fortes. Sophie não é fútil igual a maioria das mulheres daquela época. E é uma das coisas que eu mais gosto nela. Eu acredito que agora que ela casou com o Benedict, é muito provável que ela não seja uma dessas damas normais que ficam, sei lá, fazendo coisas aleatórias. Fazendo coisas aleatórias, tipo, tomando chá, vivendo uma vida fútil. Eu acredito que ela vai ser muito dessas pessoas que lêem livros, que buscam, que aprendem, que nunca consegue ficar parada. Talvez seja pelo motivo dela ser criada, né? Por muito tempo. E justamente não gostar de se sentir ociosa. Mas eu admiro isso muito nela, porque não é só nessa questão de não conseguir ficar parada em relação a coisas de casa. Mas também na questão de, tipo, aprender, de conhecer o mundo, de entender as coisas. Inclusive, gente, os Bridgertons e seus cônjuges se salvam, tipo, nesses livros, né? Porque eles sempre são diferenciados nesse quesito de procurar mais da vida, de querer mais o seu futuro, de gostar de ler, de gostar de viajar também, de ter pensamentos diferentes das pessoas, da maioria da sociedade que tem à sua volta. Ela também segue os seus sentimentos, assim como o Benedict. É uma coisa que eu gosto muito. Eu me vejo, assim, um pouco nesse quesito. Porque aí a gente já vê que nas primeiras cenas em que ela aparece do baile, o Benedict descreve ela como uma das meninas que tá esbanjando felicidade e é visível que ela tá feliz. Eu acho que isso é muito legal na personagem porque é muito chato essa coisa da sociedade de mostrar que tá um tédio, de que é muito chato e de ser blasé, assim. Eu gosto dessa coisa de emoção e a Sophie é muito assim, ela demonstra as emoções. Ela é regida pelas emoções, assim, como o Benedict. Eu acho que nisso que eles combinam muito bem. Além disso, a Sophie tem aquela malícia que a gente já falou nos outros vídeos. Dá a malícia pra vida. Provavelmente porque ela já teve muitos traumas e viveu muita coisa em pouco tempo. Então, ela tem essa coisa de tentar ver o outro lado da pessoa e muitas vezes nunca esperar coisas boas. Por isso também que muitas vezes ela chega pra Violet e acha que a Violet vai tratar ela de outro jeito. Porque ela tá acostumada a ver as pessoas tratarem os criados de uma maneira não tão boa. Então, quando a Violet começa a tratar ela muito bem, a gente pode até pensar que é porque ela sabia, né, do lance com o Benedict. Não é que ela sabia, é que ela tinha o feeling, né. Mas a realidade é que a Violet sempre tratou muito bem os criados. Ela é uma boa pessoa. Eu acho até que dessa forma a Sophie fica meio, tipo, nossa, quem é essa mulher? Por que ela tá tratando os criados assim? É uma coisa boa, mas, tipo, nunca vi isso antes na minha vida. Então, eu acho que é essa malícia dela de sempre ver o outro lado das coisas. Sempre esperar coisas ruins das pessoas. Porque foi assim que ela foi tratada a vida inteira. E a Sophie é uma boa pessoa, né. Eu acho que é assim que... Eu acho que ela e o Benedict se definem assim. Eles são boas pessoas. Eu acho que a Sophie, ela é cuidadosa, bondosa e ela enfrenta os medos dela, assim, por mais que sejam gritantes. Eu acho que isso que a torna muito forte e não como uma menina submissa que a gente... que provavelmente as pessoas acham que ela era. Sophie pontos fracos. Eu acho, assim, que a Sophie não tem tantos pontos fracos, na minha opinião. Mas eu acho que um se sobressai acima de todos, que é a questão de... Como ela foi muito maltratada pela família, né, que ela teve. Como ela foi muito esquecida e como ela nunca teve uma família, nunca teve amor de verdade. Eu acho que essa coisa de não esperar o melhor das pessoas faz com que ela se reprima e ache que ela não merece ser feliz. Isso acontece várias vezes no livro, muitas vezes que, tipo, as pessoas tentam ser bondosas com ela, tentam, sei lá, convidar ela pra tomar chá, sei lá, fazer agrados pra ela e ela sempre acha que ela não merece. Ela foi criada dessa maneira, mas chega um ponto que ela simplesmente deveria aceitar isso dentro dela. Tipo, eu também posso ser tratada de uma maneira boa também. Mesmo sendo criada, sabe, eu posso ser mimada às vezes, eu posso sentar pra tomar chá, enfim. Então eu acredito que isso às vezes prenda um pouco ela. Fala assim, eu não mereço. Ela fica afundada nesse negócio de eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Que ela esquece de viver, ela esquece das coisas boas da vida e ela esquece que ela também pode ser feliz. A gente sabe que isso é exatamente a consequência de anos e anos sendo tratada mal, mas... Inclusive, isso não acontece no final do filme, é óbvio. A gente fica muito feliz e as coisas dão certo como eu amo nesses livros, gente. Eu tenho uma alegria quando as coisas dão certo nos livros, que eu já passei por tanto livro de distopia que eu fico até... Igual a Sofia, eu fico até esperando o ruim dos livros sempre. Quando tá muito bom, eu fico assim, tá bom demais pra ser verdade. Gente, comenta aqui embaixo quais foram os pontos fortes e fracos que vocês mais gostaram desse vídeo. Quais outros também que vocês já notaram desses personagens. E aproveita pra comentar também quais outros personagens vocês gostariam de ver aqui nesse quadro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Um beijo e até a próxima.